Música Boas pessoal, são os Sancancelos e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais uma partida de batalha Viróis E hoje estou aqui com o senhor Pedro E aí galera, ai mano, você me isolou Caraca, me isolou mesmo Caraca tio, você me jogou longe Destruí-te mano, nossa senhora Não te joguei longe, eu joguei para outro mundo mano Nossa velho, nossa senhora Caraca, você é grosso hein Sou grosso Ah mano, foi galera, beleza que é o senhor Pedro Eu estou aqui na batalha de heróis para ganhar novamente Deve ganhar sim, aham Deve ganhar sim Seu filho da mãe Ontem deixei de ganhar, caraças Ontem deixei de ganhar Mano, eu ontem deixei de ganhar Não é que nem fales bosta, mano É que nem fales bosta Tu viraste e disse O vendedor não abre Aí eu pronto, tá bom Não vou bater mais no totem, tá bom Ah mano, para com isso aí Só por isso, filho da mãe Vai, pisa aí, pisa aqui Quero ver quem vai viciar hoje Então pronto, bora lá então Pessoal, hoje estamos de Marvel contra DC Óbvio que nós não temos os super-heróis que são mais OPs Hoje vai ser os super-heróis que não são tão OPs Tá, tanto da Marvel como da DC Tá, ou seja Provavelmente aí dentro tem o Batman Tem, quem outros? Tem o Robin Tem o O Arrow Tem o Flash não está Porque o Flash é OP Não tem também o Super-Homem Porque também é OP Nem é Supergirl Nem é a Mulher Maravilha Porque são todos OPs Mas pronto Tem esses assim E depois tem da Marvel Tem tipo Não deixa cá ver Tem o Wolverine Se não me engano Se bem que o Wolverine é OP Mas pronto Tem o Capitão América Capitão América, oxi Nossa, o Capitão América é o único bosta da Marvel É louco É o único bosta, mano É fordão Vem aí a lista do Único bosta da Marvel Estou falando aqui do Modpack Vai te lixar Ah, tem o Pantera Negra Tem o Soledade Invernal Não, Pantera Negra é foda Mano Pantera Negra é uma bosta, mano Pelo menos aqui no Modpack é Bom, vamos lá então, pessoal Eu vou clicar agora na plaquinha Porque eu vou primeiro Pronto, já cliquei Clica tu rápido, rápido Clica rápido Mano, clica Eu vou clicar Tu és o Arrow, mano Contra o Capitão América Nossa Senhora, mano Vai ter nem graça, galera Ele vai ganhar Quer ganhar? Quer win? Mano, como assim, mano? Somos a mesma bosta Sério? Claro, é só como se estivéssemos Abestigando a roupinha bosta, mano Tô pegando vários arcos aqui, tá? Vários arcos? Não vais pegar vários arcos? Vai te lixar Não, a Selecha Não, não vais pegar Vai te lixar Deixa eu ver aqui Não funciona Vai te lixar Pronto Eu vou ganhar de você, bora Já tá? Barra Q Barra Q Cara, você vai ver como é ser mirado É? Tá bom então Tá bom Mano, vai tirar igual o Sniper Eu sou o Capitão América, tá? Acabou de falar que ele é ruim, tiozão? Eu sou ruim, mas eu não levo com flechas Ah, Jesus What the fuck, meu teclado não quer funcionar Peraí Arco, não funciona Já tá, já tá funcionando Peraí, game mode zero Ok Em 3, 2, 1 Começou Tô puto, mano Tás puto? Por quê? Tô, mano, nossa Já comecei Nossa, mano Por quê? Tô com 20 mil packs de flecha O arco não solta flecha Valeu Esse é o Arrow Esse é o Arrow Imagina se não fosse o Arrow Eu acho que o Flash solta melhor flechas, mano Né? Caraca, velho Até o Flash Mano, o Flash é tão rápido Que eu acho que ele tinha tempo De aprender a tirar flechas E atirava melhor flechas que o Arrow E o Arrow ainda não tinha tirado a primeira Oi, não mata o zumbi com o Hit, velho Não, se você falar que o Capitão América é ruim agora O quê? Se você falar que o Capitão América é ruim Mas é, mano É uma bosta Vai ser igual de bosta, mano Vamos ver, então Vamos ver, então Calma Vamos ver Olha, não vem Só vem poço de lava também, mano Pra ferrar a história Só... O Pedro já tá na raiz Ainda agora começou a partida, mano Meu Deus do céu Pior que o Batman Já cai, né? Pronto, já tenho 14 diamantes Tens quantos? Zero Só o poço tem aqui Quero de poço? Não, não tem zero Porque é para nós todos da tua ilha É Ah, mas Tem 5 diamantes Aêêêêêê sobre isso Diamantes Dinamantes Aleluia 24 diamantes Falou, galera São filho do mamãe, mano Vamos ganhar, galera Que hoje eu sou o Arrow Que filho da mãe, mano Mas a seda do Arrow é muito de honras, já viu? Não, nunca vi Rolou É uma das séries que eu nunca vi Sério? É muito foda Sei lá, nunca achei assim tanta graça Na verdade nunca achei graça A séries de super heróis Eu gostei agora da do Flash Eu estava a achar graça A do Flash Mas depois também, sei lá Fiquei sem tempo de ver Para o jogo não ficar sem graça Não desmarrar o Arrow Vou pegar aqui umas flechas Pegando um arco aqui Sai, sai Mano, tu estás com um arco normal por quê? Por que não tem arco? Mano, tu usas o arco do Arrow Tu gastas isso em Game On Se tens isso em Game On não pegas Filho da mãe Tu usas o arco do super herói Filho da mãe Seu filho da mãe Sai, sai, sai Vai-te embora Vai-te embora Mano, você não mata Você não mata Não mata Vai-te embora Nossa, esse cara é chato Se eu vou fazer esse voo Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Vai-te embora, vai Vai-te embora, vai Sai daqui, sai daqui Sai daqui Capitão América, acho que é quem Esse mascaradinho aí Parece... Que bostas somos, mano? Somos muito bostas, mano Olha essa grande porrada De full ferro, mano Mano, você vai... Nossa Nossa É minha armadura Acho que afinal Afinal eu mato É minha armadura, é minha armadura, é minha armadura Afinal eu mato, mano Mata Mata, sim Desce Não Caraca, tio Cai Mano, namorado Você quase quebrou minha armadura Tá bom Vou pegar outra Olha, eu tô tentando morrer, tá? Beleza, vamos se eu também matar aqui Que eu mato rápido Vem, eu vou matar assim Só se eu tirar as flechas, ladrão Nossa Tô batendo, tô batendo Tu tá tão lixado, mano Galera, eu vou ficar aqui três anos batendo Tu tá tão lixado, mano Mas um dia acaba Um dia vai acabar isso aqui Calma aí, tô batendo Mano, vamos bater um PvP primeiro Vamos bater um PvP primeiro Você vai quebrar a armadura, mas vamos Bora Bora lá, então Já deixei de bater Vem cá, vem Eu quero comparar o Capitão América com o Arrow O cara também que tá achando que é aqui Vamos, vem Tô aqui no meio Ó, ó lá Vamos, vem Carassas Já tá Já estou destruindo a armadura suficiente Pra matar de um hit, meu Nossa Nossa Já era Já é Elvis Já é Elvis Vamos, vem, então Anda cá, Arrow Anda cá, Arrow Anda cá, Arrow Anda cá, Arrow Filha da mãe Anda cá, Arrow 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 Olha, você viu o Capitão América desse pulo Eu dou? Eu dou duplo pulo, mano Arrow Mano, estás me a bater por quê, mano? Mano Sai daqui, caizinhos do cara Sai daqui, vocês saiam Mano, tu tá ginhando o totem por quê, mano? Eu vou arrebentar aquele totem Nem se for na espadada Será? Ai, mano Será? Mano, nem pra correr, servos, mano Será que é um pior que o Batman, mano? Tá pior que o Batman, mano Nem pra correr, mano Nossa Senhora Deixa eu ver Nossa Senhora Ah, mano Ah, mano Esquece lá isso Não tem hipótese, mano O que? Não tem hipótese, já tá morto O teu totem Já era, já era, galera Eu tô acabado, derrotado, mano Já é o vice-presso Já é o vice-presso É isso Cadê você, o português? Oi Oi, tudo bem? Tudo Vou lá dizer o seu totem Tudo, mano Tudo boa Tudo suave na nave Mano, que ano puto, velho Amor, as suas coisas de tec, 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 tec Embaixo tinha essa lava Sai, mano Mano, ô, deixa eu lá bater um pouco ali Não, não deixa Por favor, sério Porque eu sei porque tu deixa eu bater um pouco ou tu matas Ah Aê Filho da mãe Filho da mãe, vem cá Vamos, galera, vamos, galera Vamos arrebentar isso aqui Ai Seu totem Eu acho que eu arrebentei Ai, tá aqui Sai Sai daqui Mano Sai daqui Mano Sai daí Deixa eu ver meu totem como que tá aqui É, meu amigo Que você não vai durar muito tempo, não Calma, eu tô correndo Vamos Tá Tudo bom Sai Tudo bom Ah, mano, eu errei, mano Eu errei Morreu o totem GG Sério? O totem morreu sozinho Mano O totem morreu sozinho E colava Vem aqui Ó Agora mata as mudanças Também, mano É que sua armadura deve estar detonada Minha armadura já tá toda arrebentada Eu tirei o capuz do Arrow Agora sou o Sr. Pedro Ah, então agora esquece Agora não tens força pra me matar de um hit Coitado Não tens, não tens Não tens O que te dava força pra me matar de um hit Era teres a armadura Então pera Tô com a armadura eu não tô matando, mentiroso Meio assim, mano Mas estás me a tirar de corações Exato Boa Dois tapas amados Dois tapas amados É tão bom que eu mata só de dois tapas Mesmo com a armadura toda arrebentada É uma humildade aqui E aí? Você mata com um Tudo bem? Tudo bom, mano Vem cá, mano Tô indo, tio Calma aí Opa 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 Tem que detonar toda a sua armadura pra tirar um daninho Opa, olha o que acontece Calma aí Ai Ai Nossa senhora Você oi Meu Deus do céu Um creeper aqui desses gigantes Calma, cadê você? Oi, Cásio Eu tô abrindo os totems todos Os totems todos, não Os coisas todos Ô, na moral Você tá OP, ver se Toma Mano, isso faz, mano Com um amigo Isso faz Toma, tira amigo O cara Me mata Isso se faz com um amigo, mano? Isso se faz com um amigo, mano? Faz, velho Você tá me matando aí, tio Mano Eu tô te a matar Porque tu estás me a matar Então vem Ó, parou, time Time Onde você vai? Vou abrir os lucky blocks Anda, vem pra aqui, mano Ó, sabe o que você fez? Vem pra aqui agora Calma aí Eu abri os meus aqui Vem pra aqui Obrigado pelo dia, mano É nóis Pega meus diamantes aí Lá Tão com 38 Tão com 38 Um dia vou pegar um herói bom, galera Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado aqui da partida Capitão América contra Arrow Batalha de nós Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o nosso like Favorita Se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Capitão América venceu com grande tática Venceu colocando lava O Totem Acabou por morrer sozinho Mas morreu É o que interessa Espero então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Like, favorita Comentem E até a próxima Fiquem bem Falou